Retira-te, Satanás! Retira-te, Satanás! Jesus de Nazaré. Então és tu. Essa é a nossa última ceia antes da Páscoa Perfeita. Será preciso todo esse sofrimento. Que seja crucificado! Paixão de Cristo. De 28 de março a 4 de abril em Nova Jerusalém, Pernambuco. Patrocínio Palmeirão. A Semana Santa sempre pede esse sabor. Vitarela. Reunir as famílias é sagrado. Oral B. Branqueia até 14 anos de manchas. Assolam. Sua casa vai brilhar. Qualidade é IP. Café Santa Clara. Na Paixão, a diferença é clara. A Paixão jовор 56. Feliz Aldi. Em Dia Teles e之前. No 57 de março a evangelho. Valeu a cerca. Veja lá BCA surprisingly. Ferreira a paldação. Éникаnea Imagine que foi mais رomeja.